e é o turma sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí eu espero que sim aqui desse lado pessoal do último vlog para esse nós pulamos um dia e muita muita coisa aconteceu lembra que em nosso último encontro tava meio gripadinho pois bem pessoal a gripe me pegou de jeito a ponto que eu não consegui levantar da cama foi pior do que a dengue que eu tinha pegado naquela época em que o grosinho tava nascendo mas hoje eu já amanheci melhor tô com a carinha meia vaqueada tô com a voz meia fanha mas estamos aqui para gente fazer aquela atualização diária olha só hoje nós temos despedidas temos mudança e temos novidade em relação ao nosso projeto para você que é inscrito muito obrigado se tá chegando já inscreva-se no canal ative o sininho seja muito bem-vindo clica aí no joinha para dar aquela fortalecida e vamos começar pessoal falando da nossa despedida de hoje nós temos tínhamos um gancinho aqui na criação vocês viram que ele teve um problema na perninha mas graças a Deus ele se recuperou e esse gancinho hoje tá na criação do Kleber lá em Campinas ele queria adquirir um gancinho da criação do aves e a gente vai criar e pessoal eu acabei ofertando esse gancinho para ele encontra a partida a gente fica com o coração apertado mas feliz ao mesmo tempo por saber que uma das nossas criações está levando alegria para uma outra criação e por outro lado pessoal com a venda desse gancinho eu acabei conseguindo recuperar fôlego financeiro para fazer o investimento na parte final do nosso projeto quer ver ó vem ver o que que eu acabei de conseguir comprar olha só que maravilha pessoal aqui está com a venda do gancinho nós conseguimos recuperar fôlego financeiro para fazer investimento nos sarrafinhos que nós estávamos precisando e também em uma tábua de 30 centímetros essa tábua aqui será utilizada para gente fazer um esquema alternativo de portinha daqui a pouco a gente sobe lá no projeto e eu falo mais ou menos como que vai ficar então tá aqui já tá em processo de pintura o timazinho tá me dando a maior força aqui na pintura vamos ver do outro lado como que tá ó falta só o outro lado agora aí a tinta tá até não não tá fresca ainda não mas foi pintada hoje olha só como tá bem amarelinho top demais né talvez alguns de vocês aí do outro lado deva ficar bravo comigo no sentido da da gente ter disponibilizado esse gancinho mas olha só pessoal eu sei que a criação não tá tendo os frutos no qual nós estávamos esperando mas sabemos também que nós precisamos manter um equilíbrio nós gastamos bastante com o nosso projeto se essa venda não fosse não fosse feita nós iríamos demorar ainda mais para fazer o projeto acontecer vocês viram fizemos investimento ali em contrapartida temos vários ovos na chocadeira e se Deus quiser pessoal a próxima ovoscopia vai ser diferente em relação a todas que nós fizemos e o resultado esperamos que seja uma farta incubação de gancinhos falando em farta incubação de gancinhos pessoal vamos atualizar nossa galinha que eu tô vendo um ninho meio bagunçado mas antes olha só os marrequinhos estão ali ó geralmente quando eu passo ali perto dele eles voam vamos primeiro tentar espantar os marrequinhos a gente vê o ninho da galinha e vai mudar os pintinhos hoje tem muita coisa lá 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 vocês estão vendo os dois marrequinhos tá ali ó geralmente quando a gente chega perto eles voam vamos ver se a gente vai conseguir flagrar essa revoada lá ó vai não foi aquela revoada essa mas deu para ver um pouquinho a vocalização dos índicos dos ganchos que estão lá atrás os eus bem bravos aí para variar ó quem saiu do lago e aí lindona olha ali pessoal será que é uma oveira baixa olha lá vocês estão vendo e tá era 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 eu já fiz um check-upzinho para ver se tá tudo certo com o coração porque sério pessoal quando essa menina botar o primeiro ovo eu não sei se eu vou ter fôlego digamos assim para poder vivenciar isso olha lá arrumando as peninhas colocando tudo no lugar e olha lá que massa tá linda demais essa menina né o ninho daqui a pouco a gente vai ali do outro lado ver como que tá o ninho de lá só vamos atualizar as coisas aqui rapidinho porque eu tô vendo aqui umas palhas ali ó meia jogada e já fiquei preocupado com aquilo mas com os gansinhos gansinho não com o cisne aqui tá tudo bem olha o nosso príncipe que tá mais para cara de rei né porque é o tamanho desse cara e aí rapaz você vai ser papai ou não vai o caboclinho tá muito lindo né pessoal olha o tamanho dos esporão dele ele se adaptou muito bem esse viveiro ali tá a Maria Fifi olha lá ó tá olhando a casa alheia aquele buraquinho é o buraquinho dela de espionagem aqui ah tá tudo certo pessoal eu vi essas palhas jogadas aqui ó certeza que deve ser o cisne fazendo bagunça calma mocinha se eu tô arrumando cadê vamos ver se tem ovo quebrado tá intacto eita que essa linhada vai ser linda hein e vem aqui de verdade vocês acha que nós devemos fazer ovoscopia para realmente saber o que que tá acontecendo ou vamos aguardar 21 dias para ter uma surpresa se for para fazer ovoscopia talvez nos próximos dias já dê para fazer comentem aqui embaixo que que vocês acham melhor para gente definir isso e vamos agora olhar o ninho do cisne lá do outro lado pessoal a gente sobe atualizando tudo ó eu tô percebendo que aqui tá começando a brotar as nossas helicônias olha só essa mudinha que a gente fez aqui eu acho que ela não tá vingando mas essas que estão aqui olha só tem até botãozinho botãozinho vai abrir uma flor nos próximos dias agora a estrelízia esse esquema aqui de coco que vocês me deram a dica inclusive foi a emirane que me deu essa dica falou para colocar substrato olha só ele acumula água deixa sempre úmido e no final das contas ó o tanto de brotação que tá vindo sério pessoal você lembra a fortuna que foi isso daqui lá na feira do ceasa ele tem que pelo menos dar uma flor para gente vamos aguardando aí porque agora eu tô com uma expectativa positiva vamos entrar aqui ó para a gente ali dar uma olhadinha no ninho do cisne de lá ó a gente precisa pegar mais palha para colocar aqui mas isso daí só quando chegar o dia da feira vamos entrar aqui nesse portãozinho opa opa ah eu achei que era um cisne aqui no ninho mas quem tava no ninho era aqueles dois ali ó ó o mustang vindo para defender a princesa dele e aí mustangão que isso você me atacou da última vez né moço gente eu percebi que ele fica mais bravo naquele ponto quando eu venho de lá para cá aqui ele é mais tranquilo mas de boa vamos ali da última vez que eu olhei a qualidade da água tava bem transparente olha lá que massa está vendo pessoal olha tá dando para ver tudo direitinho vamos ver se a gente consegue identificar aqui ó essa foi a que veio do ricardo essa daqui é que nós batizamos de ricardinho cadê a carpona amarela a carpona amarela aqui no cantinho vocês estão vendo o cascudo que é difícil de achar viu pessoal o cascudo é mais desafiador de todos olha ali tá um king cometa as carpas pequenininha que a gente trouxe e um monte de gupezinho e as espadas eu nunca mais a vi tá um pouco difícil de encontrar mas elas estão aqui aí tem aquelas carpas que eu comprei no galpão animal também ó é meio turvo mas dá para ver que nosso filtro tá funcionando direitinho né afinal de contas olha só a capacidade de produção e o resultado é isso aí uma água de qualidade para os nossos bichinhos bom por aqui nenhuma novidade a não ser os peixes ó aqui tá limpinho também às vezes aqui eu vejo bastante daqueles pretinho aqui ó ó ó ó espadinha aqui ó ó o tanto vocês estão vendo deu para ver pessoal olha estão pensando que eu vou jogar comida aqui de vez em quando aparece umas molinésia elas estão desse tamanho assim ó mas elas são difíceis de identificá-las aqui nos agapornos pessoal para você que cria agapornos do outro lado com mais experiência pode até me ajudar mas eu tô percebendo um comportamento diferente naquela aqui na verdade não um comportamento diferente mas algo que ela vinha fazendo antes da postura ou seja ela tá tirando de novo aqui ó palhas desse eucalipto para poder levar para o ninho inclusive sabe aquele comportamento de tirar e colocar aqui na parte de trás pois bem pessoal os filhotes nem pularam do eu tô com receio dela fazer uma nova postura vamos ali tirar os pintinhos da criadeira pequena onde ele tá colocar na maior onde tava o gancinho com a criadeira pequena livre eu vou tentar convencer a habilidade de cuidar os filhotinhos no bico aí eles vão ficar manso a gente tira o ninho para não sobrecarregar ela ela não vir fazer outra postura apesar que agapone quando quer botar bota até no coxo de ração agapone calopsita né rapazinho você não vai fazer isso não né ó a dona encrenca aqui ó chegando olha ele fazendo gracinha lá só como é tio faz de novo a gracinha e agora a gente nossa calopsita que eu não sei viu tudo bem que nós não colocamos um estímulo com o ninho mas sei lá nenhum acasalamento eu sabe eu nunca flagrei nada do tipo ó Mary você já viu alguma coisa aí dentro conta pra nós eu vi que que você viu Mary conta pra nós coisa feia fofoqueira fica contando da vida da escalopsita ó vamos ali rapidinho falar do projeto qual que é a ideia que eu tive com aquela tábua de trinta centímetros e a gente já vai fazer o manejo dos pintinhos esses dois aqui ó a lá ó vida boa perninha pro ar e o ovo que é bom nada né a bela bela como sempre olha só daqui a pouco a gente entra aqui para atualizar tudo mas a nossa janelinha a aqui pessoal lembra que eu falei que tava para chegar uma régua para gente ligar aquela criadeira eu liguei a régua ali tá vendo e quando a gente quiser já dá para ligar tanto a criadeira quanto essa outra gaiolona aqui vai facilitar bastante vindo aqui agora para o nosso projeto olha só temos o nosso rolo de tela que sobrou e aqui temos o nosso viveiro vocês lembram que a choque master enviou umas portinhas beleza mas aquelas portinhas nós não iremos utilizar aqui porque eu já tô com outro projeto para aquelas como aqui pode servir talvez de alojamento para uma ave de grande porte como filhote de pavões por exemplo nós precisamos de portas maiores e como eu não gosto muito de fazer porta eu tô tentando facilitar minha vida nesse sentido sabe aquela tábua de trinta pois bem eu vou cortar ela em um pedaço de trinta por trinta que é o tamanho dela e fazer uma porte relativamente grande vai ficar mais ou menos assim ó de trinta por trinta ainda tão pequena quanto aquelas que vieram e dá para a gente aproveitar aquilo em outro projeto e se a gente precisar colocar uma ave de grande porte ou um ninho por exemplo dá para gente passar por essa porta maior e eu não vou ficar digamos que qual adjetivo eu uso perdendo tempo aí eu não sei pessoal mas se tem uma parte que eu não gosto de fazer do projeto é porta porque não sei porquê sei lá dá muito problema na hora que foi a dobradiça a questão de trinco eu não sei não dá para gostar de tudo também né eu não gosto da portinha vamos ali agora trocar os pintinhos de lugar ó nosso trinco de milhões como que tá essa mocinha aqui vamos dar uma atualizada nesse olhinho vamos ver se já tá bom para ir lá com seu namorido vamos virar ela aqui pessoal ó coisa boa pessoal dá para ver que o edema diminuiu bastante agora a gente consegue ver de forma clara que foi uma lesão na parte externa tá vendo ó não é boba viária tá bom se fosse boba viária seria um caroço e estaria disseminado em outras partes da região ali da cabeça e ó o olhinho dela tá começando a aparecer o bom de tudo aqui é que ela não perdeu a visão e eu acredito que mais dois três dias no máximo a gente vai poder colocar ela de volta junto com o parceirinho dela agora vamos tirar os pintinhos tá criadeira pequena e colocar a anima maior olha lá onde eles estão aqui ó nem estão cabendo mais aqui quer ver quando eles ficam em pézinho lá não dá para nem ficar ereto da forma que tem que ficar porque eles estão bem grandinhos aqui é um espaço maior vamos trazer eles para cá agora mas antes pessoal vamos colocar eles ali no chão peraí deixa eu pegar eles aqui aqui os bebezinhos olha só vamos soltar eles aqui no chão para eles se exercitarem se esticarem e também pessoal para começar a desenvolver a imunidade adquirida desses garotinhos aqui querendo ou não todos os lugares está infestado por bactérias e parasitas que podem ser fatal para os nossos bichinhos se eles ficarem exposto em uma quantidade no qual eles não consigam combater então a partir do momento que a gente pega eles assim um pouco grandinho solta nós estaremos expondo eles a uma quantidade digamos que controlada de bactérias que poderia ser uma possível doença a gente tira rapidinho eles vão desenvolver a imunidade adquirida e com isso vão tendo resistência a longo prazo então vamos totalizar um pouquinho aqui para se exercitar e a gente já leva lá para criadeirinha aqui ó tem um corredorzinho vamos soltar eles aqui ó vamos ver qual que vai ser a reação deles vai lá pula todo mundo eita misericórdia eles não sabem o que fazem aqui ó dá até medo de pisar neles olha que bonitinhos pessoal ficam todos felizes e ali aquele pedrezinho ali hein que que vocês acham é menino ou menina eu não sei tem dia que eu acho que é menino tem dia que eu acho que é menina esse daqui ó pela coloração acho que é certeza que é macho geralmente colchão sai numa coloração escura e é capaz de ser caboclinho viu pessoal ó parece que esse daqui vai ser umas fêmeas de uma cor diferente hein tá com as asas meio marronzinho ali tá bonito a piação deles ó os papinhos bem cheio ó a postura desse daqui que bonito pois bem eu as dois carinhas ali para mim ó olha só que discreta linda ó meu Deus do céu isso daqui é colírio e polho do criador cocô bonito piu 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 pronto já caminharam bastante vem para cá ó vem piu 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 não é galgancinho que vem atrás né olha como eles estão bem ligeirinhos ó racinha que chegou conquistando os nossos corações ó já querendo comer milho não cabe ainda nessa fase aqui eu já começo a tirar ração inicial e coloco ração de crescimento pessoal milho ainda não dá para colocar porque poxa vocês viram ali ó e incentivar é capaz deles conseguirem deglutir mas querendo ou não o milho é muito grande para eles ainda então não dá para gente colocar milho na dieta somente uma quirelinha talvez olha lá ó mas tá vendo eles estão bem curiosos tá vendo como pia muito por isso que eu acho que é fêmea quem fala mais sempre as mulheres a lá o tanto que pia só ele tá piano tá vendo ó e show outro começou ali ó aquele ali é fêmea mesmo então de boa a lá o que a gente tem certeza que é macho olha lá nem escuta a voz dele agora o pretinho ó gracinha demais os bichinho ali né olha só pronto mas não podemos deixar eles muito exposto ainda querendo não são bebês então tá ficando bravinho agora para pegar chegar ao bote que seria pior vem aqui você também opa vem aqui você tá vendo pessoal colchão é muito mansinho se agora não vou conseguir pegar todos ou misericórdia calma vem vem aqui me seguindo vem piu 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 como que galinha choca faz é não serve para ser uma boa galinha choca vamos por esses aqui lá vamos pegar o ambiente totalmente controlado vamos colocar os pintinhos aqui e vamos correndo lá para pegar a última cadê 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 ela cadê ela cadê ela cadê ela piu 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 ó mocinha vem aqui ó 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 as peninhas começando a nascer ali a Cristinha Cristabola vai ser lindo demais e daqui a pouco a gente termina o projeto e começa a fazer seleção com esses casais aqui vamos pegar essa mocinha aqui e deixar aqui junto opa vamos abrir direitinho para não ter problema ó aqui eu tenho com a grade um pouco maior tá vendo pessoal, a excreta cai tudo aqui embaixo da bandeja, daqui a pouco eu vou vir aqui dar uma geral nessa bandeja muito legal que essa criadeira da Shockmaster tem esse comedor externo, olha só é só colocar a ração por aqui e fechar, aqui a gente fecha assim fecha assim, fecha assim e coloca uma proteção para não com risco disso daqui abrir e fica dessa forma e cadê a bicharada aqui? vamos ver se está todo mundo de papo cheio também? eita! bota papo cheio nisso, hein? cadê a que sempre me bica? me belisca é você? é essa mesmo olha o nosso meninão como ele está bonitão ops deu uma unhada aqui em mim mas olha aí tá formosa demais e vai ser caboclinho mesmo, hein? olha a barbelinha dele começando a descer ali, ó nada de barbela dupla que é uma característica importante para a Cochama e aí, mocinho? não demora ele começar a cantar, viu, pessoal? será que ele já demonstra um pouco de agressividade? não vou botar para brigar, tá bom? só quero ver se ele demonstra agressividade vem aqui você, mocinho espera aí vamos pegar o Everest aqui, ó só para ver se ele já canta de galo calma aí, qualquer coisa você para na hora opa não, não, não ó, ó a posturinha dele esses bichinhos já vêm de fábrica assim, nervoso, ó opa olha lá, pessoal e ele está querendo ir para cima, viu? ó, ó, ó ó, ó olha aqui, ó se deixar o chicote estrala ó a barbelinha de boi dele é lindinho demais esse menino, né? daqui a pouco a gente termina o projeto e de verdade eu não vejo a hora da gente começar a coletar os primeiros ovos e é capaz das fêmeas entrarem em postura aqui mesmo, pessoal porque eu já estou vendo a cópula deles opa bom, vamos fazer uma separação aqui antes que tenha briga volta para lá vamos ver a reação da fêmea junto com ele porque as fêmeas costumam ser bravas também ó, ó, ó tá vendo, pessoal? ela é bem pequenininha acho que ele vai cantar ó, 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 ó tá vendo? diferente do macho ela já baixou a guarda não foi querer brigar ó, ó que cor que sai os filhotes desse cruzamento será, hein? olha que linda que ela é topzera demais, né? ó, ó olha o Renato ups, ups para, moço vem cá ó a sua donzela te olhando aqui, ó vai lá pra cima vamos deixar eles aqui de boa pra não ter problema e cabela ó, você não foge não vem aqui você agora ups e você volta pra lá pronto fica todo mundo aí por enquanto cada um no seu quadrado isso que é legal disso que eu chamo, né, pessoal? não tem filtro nenhum se for pra brigar eles brigam se for pra cortejar eles cortejam não tem tempo ruim bom, família me desculpem mesmo pela minha voz ainda tô me recuperando nesse resfriado mas conseguimos vir hoje aqui no Aves e Criar fazer algumas atualizações chegou material ali pra finalizar o nosso projeto e com fé em Deus daqui a pouquinho, ó a gente tem mais um projetinho concluído com sucesso vou ficando por aqui muito obrigado por terem acompanhado clique aí no joinha pra fortalecer beijão abraço apertado fiquem com o nosso bom Deus e ó até qualquer hora, viu? tchau! tchau!